Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Mano, para você vender qualquer carro aqui no Forza Horizon 5 por 20 milhões, você precisa subir seu nível de tunador ou designer. Ontem eu já te mostrei como pegar essa nova Mercedes Black Series e hoje eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro e a configuração de tunagem. A gente vai comparar esse carro com outros modelos para você ver o tanto que ele é bom e ainda você vai compartilhar uma ótima configuração de tunagem. E no final, infelizmente, eu vou trazer uma notícia triste para o Forza Horizon 1 e 2. Sem enrolação, você vai ter que colocar a transmissão nas quatro rodas nesse carro e deixar o motor original. Composto de pneu, melhor opção, pneu de rally. Largura de pneu traseiro no máximo. Largura de pista dianteira segundo estágio. Largura de pista traseira no último estágio. Tem que colocar a transmissão de 10 marchas nesse carro, senão ele vai para a classe S2. E esse carro aqui, ele é um classe SU. Linha de transmissão de corrida. Diferencial, vamos testar o off-road. Redução de peso de corrida. Esse carro está com 1.430 kg e 815 HP. É um carrinho bem pesado. Como eu sei que a classe desse carro ideal é a classe S1. É baseado nas acelerações de S lateral. Se você não sabe nada sobre isso e você quer saber qual é a classe ideal de qualquer carro no Forza Horizon 5, dá uma olhada na lista de dicas que está na descrição do vídeo. Assim, você vai subir seu nível de tunador mais rápido e você vai poder vender qualquer carro por 20 milhões. E já se inscreva no canal para você não perder nenhuma dica. Na parte de motor, entrada de corrida, sistema de combustível de corrida, ignição de corrida, escapamento de corrida, bloco do motor de corrida. Agora eu vou te passar a configuração de tunagem porque a gente tem que configurar as peças que nós colocou no carro. Pressão de pneu. A escala de marcha desse carro aqui, eu coloquei ela com 7 marchas. Lembrando que tem lista de dicas só de escala de marcha no canal. Alinhamento padrão, barra estabilizadora padrão, molas eu deixei um pouco mais rígida aqui por causa do piso do carro. Amortecimento padrão, aerodinâmica eu deixei nessa config, freio e diferencial. Depois disso aqui, é só você compartilhar a configuração de tunagem. Como o carro foi lançado hoje, a chance do pessoal baixar sua configuração é muito alta. Para a gente saber se o carro é bom, a gente precisa comparar com outros modelos. Então eu vou trazer para você o modo rivais comparando esse carro com o fantasma de volta rápida da Lamborghini Huracan STO. Ok, mano, aqui está abrindo uma volta contra a Lamborghini Huracan STO. A gente faz esse tipo de comparação para a gente saber se o carro é bom, né? Para você saber se o carro é bom ou não, não é questão de velocidade final, o tempo que ele vira na pista. Porque o objetivo aqui no Forza é ganhar corrida. E para você ganhar corrida, o carro tem que ser rápido na pista, principalmente corrida online. Esse tempo que eu estou virando aqui é de corrida online, tá? Eu não estou utilizando controle de tração, nem controle de estabilidade, porque o carro é AWD, né? Traciona as quatro rodas, câmbio manual com embreagem. Então a gente coloca o fantasma de outro carro que virou bem, para a gente ver se ele acompanha, se a diferença de tempo é muito grande. E como a gente está vendo aqui, ela está andando no mesmo ritmo da Huracan STO, só que a Huracan STO é um pouco mais leve, tá? Então a gente percebe essa diferença na aceleração. Mas a diferença de tempo foi bem mínima, né? Dá para melhorar esse tempo aqui. Beleza, corrida online aqui, a gente pegou uma corrida de velocidade, que eu acho que não é muita característica desse carro. Eu acho que ele é um carro mais para corrida de circuito, tá? Eu percebi que é um carro mais grudado, a proposta dele não é muito velocidade final, é um semi-pista. É mais pesado que a Lamborghini Huracan STO. Eu consegui melhorar aquele tempo lá que eu fiz, comparado com a Lamborghini Huracan STO. Mas eu acho que a STO é um pouquinho mais segura do que esse carro. Eu acho esse carro que o desempenho dele é honesto, tá? Porque eu fiquei sabendo que esse carro aqui deu uma volta rápida no Huracan STO e não foi divulgado o tempo. Então eu acho que o desempenho esperado não foi entregue, né? Talvez, né? Isso é só um rumor. Mas assim, o carro é muito bom. É um carro que veio honesto. Ele tá bem ali próximo da Lamborghini Huracan STO, tá brigando com o Porsche 911 GT3 RS. Ele tá entre esses dois carros, né? Entre a Lamborghini Huracan STO e o Porsche 911 GT3. Eu acho que a Lamborghini Huracan STO é o que você tem mais proveito deles, tá? A Lamborghini Huracan STO é um carro leve, não tem muita final, mas tem uma aceleração bacana. A Porsche 911 GT3 RS já é um carro que tem muita velocidade final, só que peca um pouco em manobra, principalmente corrida de circuito. A não ser que você coloque o aerofólio do Force, ela fica muito boa. E esse carro aqui, ele tem uma aceleração ok, tem uma manobra boa, só que é um carro pesado. E eu tô impressionado, tá? Com esse carro aqui, porque o motor Mercedes nesse jogo aqui, esquece, tá? Mas assim, esse carro que dá pra você levar pro modo online. Pelo menos isso, se o pessoal tiver jogando de boa. Você viu que eu peguei um lobby aqui que tem uns caras que pegou Dodge Viper, pegou uns carros bons. E mesmo assim, a gente tá tendo vantagem. Ou seja, dá pra gente se divertir no modo online com um carro desse aqui. Você viu que eu coloquei um diferencial de corrida, de corrida não, coloquei um diferencial off-road nesse carro. Porque eu vi que alguns jogadores estão testando esse diferencial. Então, eu tô colocando aí alguns carros pra ver se tem diferença. Nesse carro aqui eu não percebi diferença. E em questão de classe, quem viu a lista de dicas que tá na descrição do vídeo, que eu sempre recomendo você olhar. Dá pra você saber a classe ideal de qualquer carro. E a classe desse carro aqui é classe S1. Ele não tem aceleração GS lateral suficiente pra colocar ele na classe S2, tá? Então, não inventa de colocar ele na classe S2. Primeiro que ele é bem pesadinho e ele não vai ter aderência suficiente pra chegar até esse nível. Com jogadores aleatórios na sala, foi bem tranquilo vencer essa corrida de velocidade. Mano, vamos fazer a última corrida agora com esse carro. Na corrida de circuito, que é o que eu mais indico pra esse tipo de carro, que tem muita manobra. E eu quero aproveitar pra trazer uma notícia triste aí pra quem é fã de Forza Horizon 1 e Horizon 2, tá? A desenvolvedora do Forza Motorsport, a Turn 10 Studios, anunciou recentemente o encerramento dos serviços online para o Forza Horizon 1 e 2. Então, mano, pra quem não sabe, Forza Horizon 1 lançado em 2012. Quando lançou esse jogo, eu esqueci Need for Speed. Principalmente por conta da física desse jogo e o gráfico dele pra época tava muito avançado. Forza Horizon 2 eu gostei muito também, principalmente da pegada do modo história. Só não curti muito as corridas de cross country que foram introduzidas nesse jogo. Só que no Forza Horizon 3 em diante, que foi aprimorada essas corridas de cross. Mas mesmo assim, eu gostei muito do Horizon 2, principalmente por causa das cutscenes que tinha muito e do formato dos campeonatos. Mas deixa aí nos comentários qual é o Forza Horizon que mais te impressionou. Pra quem não tem o Forza Horizon 1 e o 2, não teve a oportunidade de jogar esses dois jogos, né? Que hoje é muito difícil achar nas lojas. Até o presente momento, eles têm servidor. Inclusive, o pessoal lá da nossa comunidade do Discord, o link tá na descrição. Sempre compartilha vídeos correndo com a galera, fazendo zoeira no Forza Horizon 1, Horizon 2. Os servidores lá, às vezes, acontece bugs, né? Mas direto funciona normalmente. O pessoal consegue fazer até corridas online. Mas, infelizmente, a partir do dia 22 de agosto de 2023, os jogadores não terão mais a funcionalidade online nesses títulos. Então, você tem até o dia 22 de agosto de 2023 pra ter sua última experiência nos servidores online do Forza Horizon 1 e o 2. Eu acredito que, no futuro, quando os programadores tiverem mais acesso a esses jogos, o pessoal vai poder criar servidores que nem é do Need for Speed Underground 1 e o 2, e Gran Turismo 4 também, que tem jogadores que conseguem criar servidores pra jogar online. Mas tem uma notícia boa pra quem gosta de campanha. Mesmo com o encerramento dos serviços online, o Forza Horizon 1 e o 2 ainda poderão ser aproveitados em sua totalidade no modo offline. O modo carreira, os desafios individuais, você vai poder fazer tudo. Agora, voltando a esse carro aqui. Esse carro é bom, ele anda legal, mas eu percebi alguns problemas que o pessoal tá reclamando. A suspensão dele tá muito baixa, eu acredito que vai arrumar. E ele tá fazendo muito barulho na troca de marcha quando você usa a embreagem. Mas deixa aí nos comentários o que você achou desse carro aqui. Eu achei os parâmetros dele bem honestos. Mano, se você compra Overclock com meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom, você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente pra quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição.